Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Estamos aqui na pista já de Smurfs, Smurfs servindo como carro pra gente buscar mais um companheiro pro canal Pepperbenga tá com 100% dos números vendidos, faltam pouquíssimos upgrades e a gente já vai mandar embora o Pepperbenga Eu falei que ele chegava pra ficar pouco tempo com a gente porque a gente já tinha em mente comprar o carro que a gente vai comprar hoje Qual que é o carro? Polo TSI, sim, Polo TSI, vamos pegar um Polo 2019, um Polo 2019 azul escuro, aquele azul night Eu não sei se é realmente azul night que fala, é aquele azul escuro, azul mais escuro Qual que é a ideia nesse projeto? É a gente pegar o Polinho e deixar ele GTS Não estamos indo comprar o Polo GTS, mas a gente vai fazer um Polo GTS caseiro O que é um Polo GTS caseiro? Com eu fazendo, eu fazendo os upgrades Vamos trocar o farol, vamos trocar o interior O interior do Polo é interior claro, não é escuro igual é do Smurf Então a gente vai fazer modificações drásticas no Polinho Polinho vem Stage 3, porque se a gente quer fazer um Polo perto do GTS A gente precisa pelo menos de 150 cavalos, que é o que o Polo GTS tem Só que por que você não tá comprando o Polo GTS então, Plinão? Porque eu acho muito caro pra pagar num Polo 104 mil reais num Polo, aí eu acho que não vale a pena Então quanto que você vai pagar hoje? Tô negociando na faixa de 62 mil reais Pretendo investir uns 10 a 15 mil reais pra finalizar o nosso Polo GTS caseiro E a minha meta nesse Polo é deixar ele igual ou mais forte que o Polo GTS original Então por isso que a gente vai ter que fazer o Stage 3 Porque o Stage 2 já não daria conta Então rapaziada, só alegria, só progresso no Pega TV Tô indo pra São Paulo pra buscar esse carro Vamos conhecer o modelo, se tiver tudo em ordem Acho que tá com 20 mil ou 19 mil km Tá zeradinho o Polo E finalmente, né? Chegou a hora do Pega TV ter também o Polo TSI Faz tempo que a gente tá ensaiando pra comprar um Polinho Se fosse ver, o Pepper já teria que ter sido o Polo, né? Vou prometendo o Polo pra galera E agora chegou a nossa hora de fazer conteúdo com o Polo TSI Pro público do Polo Já comprei a Aerofolio Já tá chegando a Aerofolio do GTS Vem muita coisa no Polinho E bora ver esse modelo lá em cima Bom rapaziada, chegamos aqui na loja Aqui no fundo Vamos dar uma olhada pra ver qual é que é Seu Smurf acompanhando a gente mais uma vez Mais um carro que a gente vai pegar pro canal E o Smurf tá junto Vamos ver o Polinho, o Polinho TSI Olha aí rapaziada, olha o Polo aí 21.875 km Painelzão digital Não é completo Aí ó, chave presença E aí vai ligar o carro Celo Celo, qual aqui ó Olha o diferencial aí do Polo Highline mais completo A gente quando tava pensando em pegar o Polo Obviamente que a gente já tinha em mente isso aqui Porque já livra a gente de bastante upgrade, né? Mas ó Tetinho A gente vai colocar escuro São coisas que a gente vai fazer Aqui escuro Top, cara Ó, bom que já tem até a cadeirinha pra simular Como vai ficar pra Mariá Mariá não, né? Pro Plínio e o Luca Carro completo, completo, cara Daqui a pouco a gente vai dar uma volta Conhecendo o carro aqui Vamos mostrar a lata do bicho Mas o Polo é um absurdo É um absurdo o carrinho Que a gente tava sonhando faz tempo em pegar E vamos montar o projeto aqui Vamos fazer o projeto Ó rapaziada, esse é o carro Vamos dar uma geral aí A cor, obviamente que a gente é fã, né? Azul Não preciso nem dizer O projeto principal do canal nosso é azul E esse aqui a gente não vai envelopar Esse aqui já tá em mente Ficar com essa cor Bom que já tô dando a geral na lata também Conhecendo o carro Conhecendo junto com o inscrito aí Tá zero, né, cara? 21 mil quilômetros Esse carro aqui é 2019 Coisa linda Mais completo Farolzinho Tamo pensando em fazer como? Igual ao GTS, com certeza A gente vai seguir a risco o Polo GTS É o famoso Polo GTS caseiro Então, vai vendo como que é o carro hoje Ó, mais uma vez interior O negócio agora é dar um rolezinho Conhecer o Polo Ó o porta-mala Aqui a gente vai fazer muito vídeo, hein? Com certeza vamos fazer Cadeirinha Mala Tema que todo mundo pede Agora a gente chegou também Pro público do Polo TSI Bom pessoal, tamo saindo daqui Agora da Sport Car Hoje a gente veio com a família inteira Plínio Luca, Maria Assati A Assati não tá conseguindo me ajudar O Ricardão aqui da loja mesmo Tá me ajudando Falou que não sabe se já ouviu falar do canal Já ouviu falar de Razuca Então provavelmente conhece o Benga TV Aqui ó Polinho Era essa sentida que eu precisava Ô Ricardão, vou falar pra você Eu nem falei no vídeo aqui A gente veio ver aqui outro Polo O carro tava bonito Tava filé e tudo Só que tava com o precinho um pouco abaixo Na hora que eu fui falar com o cara Eu falei assim Não, beleza Tá top Tinha um raladinho do lado do carro O cara falou assim Deixa eu dar uma volta no carro Pra sentir o carro O cara falou assim Não, não vai andar no carro Então eu não fechei Eu nem mostrei isso aqui no vídeo Porque do jeito que chegou lá na situação Nem deu pra filmar A gente caiu aqui nesse anúncio A gente abriu a moto Comecei a negociar Eu falei Não, esse aqui tá bonitinho Então tamo aqui conhecendo o carro agora Agora sim andando no Polo Porque tem que andar no carro Não tem como você comprar o carro sem andar O cara falou assim Ah, eu faço a cautelar Beleza O que a cautelar vai falar Se a turbina tiver zoadinha Não tiver respondendo tão bem Igual respondeu aqui Eu conheço o Polo Já fiz um monte de vídeo de Polo Primeiro Polo que eu tô comprando Eu conheço o Polo O cara não deixou eu andar no carro Fiquei abismado Agora tamo aqui conhecendo Vou fechar Já posso falar aqui no vídeo Que eu vou fechar o carro Era o que eu precisava Sentir o carro A lata tá bala O carro tem 21 mil quilômetros É mais um carro 2019 Que a gente vai comprar Quantos minutos gravando aqui? 1 minuto e 30 gravando É o que eu precisei pra conhecer o carro Carro bonito Carro top Já tem tudo em mente Vamos voltar Fazer o pagamento Não vai ser no valor Então que eu falei Inicial A gente vai negociar Que o Icardan Icardan vai fazer um preço bom pra mim Não vai Icardan? Vamos brigar aí Vamos brigar aí Vamos ver o que ele vai fazer pra mim A gente vai fechar esse carrinho Mostra o saindo E já o que a gente tem em mente O que a gente já tem comprado Porque hoje mesmo A gente já vai buscar upgrade Pra esse carro aqui em São Paulo Olha aí que coisa linda Nosso Polo Tem LED no farol Vem muita coisa Vem muita coisa já no Polo Rapaziada o Polinho é nosso Tá pago Já tô com a chave na mão Pessoal no Insta ainda não sabe Aí ó Polinho Polinho TSE é nosso Oficialmente nosso Vai tirar as coisas lá do carro agora Que puta compra Fenomenal Chama a dona Sati Pra gente trocar uma ideia Daqui a pouco Que ela vai voltar dirigindo Pro Smurf Vamos lá Família toda Top Aquele no meio Qual? Aquele no meio Por que você acha que é ele? Aquele é bonito Vamos lá ver se é ele então Será que é esse? Qual esse aqui? Você tá falando? O azul? Sim É ele mamá Olha o carro novo Bonito né? Conaçado te conhecendo Olha ele tá com uma cadeirinha ali Já pra simular Foi coincidência Nossa amor esse painel Pelo amor de Deus Bonito né? Eu não vou falar isso Nossa amor Lindo Maravilhoso Quem que vai voltar dirigindo ele? Eu né? Óbvio Quero conhecer Pra você fazer uns vídeos Amor Você faz o sacrifício De voltar de Smurf Desfilando de 18 Você faz o sacrifício E você gostou? Sim Eu sabia que era ele Você tinha certeza Filha Tá aí rapaziada Vamos sair agora dirigindo o Polinho 200 TSI Que vai virar muito mais Isso aqui Isso aqui vem Stage 3 Isso aqui é Stage 3 Tudo pensado já Limpador Delete Entrará em ação Já tá chegando aerofólio Aerofólio já tá comprado E hoje mesmo A gente já vai pegar Outro upgrade E a gente já saiu Aqui da loja Ao Smurf Ao Smurf Aqui atrás Ah Que dupla A nova dupla Do Benga TV Agora hein Que o Pepper Benga Vai embora Vai pro inscrito Agora sim rapaziada E ó Assim como o Up Como é LED Aqui fica piscando Aqui na câmera Igualzinho hein mano Mas não tá piscando Aqui na vida real É só efeito Da filmagem mesmo Cara O carro é uma delícia É confortável É forte A gente vai deixar Mais forte Mano O frio dele É bem sensível É outra pegada né Muito mais top Que um Up Com certeza é Mais caro Mais top Não tem jeito mano Que conforto Que conforto Absurdo É o que mais espanta É o conforto do Polo Muito top Muito top Ó o Fusqueta Tá o Fusqueta mamá Maria o que você tá achando Desse carro aqui novo É muito lindo É muito lindo filha A Maria tá perguntando Papai Mas é nosso É nossa filha Maria tá acostumada Só com Up né mamá Agora esse aqui é o Polo Fala Polo É mudou filha Agora é o Polo Polo do papai Polo do papai Isso aí Carrinho Show mano Que isso Que top Ah moleque Que felicidade hein Que sensação boa Bolinho Upzinho Só motor TSI Em casa É mano Show de bola Será que o Polo É econômico Igual o Up Acho que não hein Acho que não hein Na primeira média aqui Já posso dizer Que o Up é mais econômico Até pelo conta Do câmbio manual Uau Mas vamos ver Como que o Polo se sai A gente vai fazer muito conteúdo Pro pessoal aí do Polo Cara o Smurf de 18 Tá um sonho Um verdadeiro sonho Ficaria o dia inteiro Aqui do lado dele Ele vendo Vamos voltando pra Campinas Estamos aqui na Bandeirantes Sozinho Tá dando aquela quebrada Curtindo o carrinho Enchi de etanol Primeira impressão Que o Polo passa É que ele é 1.0 TSI Mas ele não é nem de perto Igual o desempenho De um Up original Seja pelo câmbio Seja pelo peso Não anda parecido Com o Up original Não é manco Não tô falando que o Polo é manco Tô falando que o Upzinho Anda mais Não tô falando mal também Do seu Polo Porque o Polo É outra categoria É outro patamar Não tem nem comparação Com o Up Tô falando aqui Exclusivamente de potência Porque a gente gosta de potência O Benga TV é um canal Que gosta de extrair O máximo aí De potência dos carros E a gente vai melhorar Esse carro aqui Esse carro aqui vai ficar Um canhãozinho É pra andar como se fosse Um Up Stage 2 aí Bem acertado Um Stage 2 acertado Quem sabe até mais Que um Upzinho Stage 2 Então vamos lá Vamos seguir viagem Com o nosso Polo Curtindo a nave Que tem um som esplêndido Eu vou pegar uma música aqui Sem direito autoral E colocar pra vocês E aí E aí Tchau. Tchau. Chegamos na garagem, bonitinho, nosso Polo TSI. E o sol quebrando, hein? O solzinho hoje deu uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Top, velho. Muito feliz com a nossa compra. Mais um carro aí para o Benga TV. Mais um carro para a gente fazer projeto. A gente vai se empenhar muito nesse carro. Como falei, já buscamos as rodas no primeiro dia. E você vai ver esse vídeo logo depois desse aqui, comprando o Polinho. Polinho TSI do Benga TV. Com maior orgulho, eu falo Polo TSI do Benga TV. Então vamos fazer um projeto de Polo GTS nesse Polinho aqui. Insano. Beleza? Se gostou desse vídeo, já sabe. Deixa aquele like. Se está chegando agora no Benga TV, se inscreva porque aqui é vídeo todos os dias. Beleza? Um abraço. Bengados e benadores.